O programa Segunda Musical recebe o grupo A Canção das Iluminuras. Ele vai apresentar composições surgidas na corte de Leão e Castela e compiladas pelo rei Alfonso X, o Sábio. O programa Segunda Musical Sexta, às 8 da noite, sábado, às 11h30 e no domingo, às 3h da tarde. Assista na TV Assembleia.